Gente, vamos começar esse reuni comigo com a formatura Que vai ser bem menos glamour do que vocês... Acho que do que todo esse YouTube aí faz Começar a passar no hidratante, tô fazendo tudo rápido pra eu não me atrasar Bom, gente, a minha formatura na verdade vai ser a colação de grau, né? Então... O pessoal da minha sala resolveu fazer o jantar Teve jantar ontem Pra quem assistiu o vlogmas E hoje nós vamos ter a colação Tô com uma espinha aqui Claro que ia nascer uma espinha, né, gente? Senão não era um evento importante Então, gente, aí a minha turma resolveu fazer Só que é bem mais simples, assim, não é nada demais Então eu não aluguei o vestido Eu comprei um, mas ele é lindíssimo, mas ele é mais elegante, assim Ele não é nada muito assim A cor que chama muita atenção, né? Vou passar um cicaplast na região dos olhos Pra hidratar mais ainda Passo bastante hidratante Depois ainda vim com cicaplast hidratando muito Ontem eu não gostei nada do jantar, pra ser sincera Não achei o lugar muito bonito Não gostei da forma que eles dispuseram, sabe? As coisas Então, assim, eu espero que hoje eu não decepcione Tinha programado fazer uma coisa diferente por aqui Eu ia gravar um vlog e um Se Arrume Comigo Mas eu decidi misturar os dois Então esse Se Arrume Comigo vai ser meio que um vlog, né? Ao mesmo tempo Deixa eu secar aqui Então, gente, aí vai ficar um Se Arrume Comigo Meio que um vlog Ao mesmo tempo, sabe? Eu tô amando esse secadorzinho Ele ajuda demais na velocidade, sabe? Na maquiagem Tá muito hidratado Então ela tá brilhando bastante Aí eu não gosto que o primer não fica tão legal Aí vai ficar meio que um Se Arrume Comigo Meio que um vlog Então vocês vão ter uns pedacinhos de vlog aí Que vocês viram Então eu vou começar gravando o Se Arrume Comigo Tá? Hoje Mas aí depois eu vou filmar lá pra vocês Um pouquinho Como vai ser na formatura Vai ser bem legal Eu não sei se eu vou conseguir só filmar a Babyliss pra vocês, gente Que eu vou fazer também Por motivos de câmera não aguenta Na bateria, coitada Eu vou usar, gente, de base Já vamos pra base, ó Tá rápido o negócio Já acabou a preparação de pele Ô, meu Deus Eu não preparei o resto do rosto Comprei essa base da Lancome aqui É a Tent Miracle Ela... Eu não tava gostando dela no início, gente E agora ela já tá se tornando a minha base preferida A que eu mais gosto até hoje É essa daqui É a Hello Happy da Benefit Mas essa da Lancome realmente tá me surpreendendo a durabilidade Essa da Benefit dura um absurdo também Não acho que, por exemplo Pelo preço dessa... Da diferença entre as duas Ali da Benefit Tá ótima Porque ela dura muito também Mas a diferença é que essa aqui é a prova d'água, né Aquela ali eu nunca testei nesse sentido Mas eu sei que ela já não é tão resistente E essa daqui é Ela tem... As duas tem o mesmo tipo de cobertura Bem levinha Ó E olha que vista, gente Tá vendo? Ela não tira o brilho da pele Porque a minha É a mais brilhosa mesmo Mas se você quiser um efeito mais hidra... Mais sequinho Aí eu acho que é a Ultra Wear, né Essa daqui é a Miracle Eu gosto desse brilho no rosto Eu não gosto de base que deixa o rosto mate Mas assim, gente O que eu estava dizendo As duas, por causa do preço Eu acho que a outra compensa mais Porque ela tem, pra mim, o mesmo efeito na pele Ela é tão bonita quanto A durabilidade é praticamente a mesma A cobertura é muito parecida Não é muito, sabe, parecida As duas são bases muito boas Não craquelam Não dão efeito ruim na pele As duas são maravilhosas Mas a da Lancome É o quê? Acho que quase 100... Mais de 100 reais mais cara, né? A quantidade de ml A quantidade de ml é a mesma Só que essa da Lancome É assim Ela tem alguns detalhes que é um pouquinho a mais Então, por exemplo Eu gosto um pouquinho a mais da cobertura dela Eu acho mais viçosa Mais brilhosa Ela é mais fininha também no rosto Um pouquinho mais delicada Eu também sinto que a durabilidade dela É um pouco maior também Acho ela mais fácil de aplicar Eu nunca testei nenhuma das duas Numa água assim, sabe? Mas... Enfim, gente Agora vamos pra um corretivo Que pra mim não tem nenhum par Que é o Too Faced É o Born Disse Vida Too Faced Gente, esse corretivo Não acho Por exemplo, a base Eu indicaria comprar a outra Por exemplo, se você não quer gastar muito dinheiro Essa da Lancome eu usaria mesmo Mas eu uso mais situações assim Agora o corretivo Eu indico sem dó esse daqui É o melhor corretivo que eu já usei A cobertura dele é ótima Ele não craquela na pele Ele é super hidratante Ele deixa um vício Ele dura o dia inteiro Ele é perfeito E outra coisa também Se as pessoas podem reclamar do preço Que ele é um corretivo caro Mas ele vem muita quantidade Gente, olha o tamanho desse corretivo Você pode usar isso aqui Horrores Quem não tem costume de maquiar muito Eu acho que compensa super investir Num corretivo desse Porque você vai ter esse corretivo Durante anos Com certeza Vou passar o pó agora O da Laura Mercier Outro que podem me perguntar Se eu acho que vale a pena E pra mim vale também Tá? Ele é muito caro também É quase o preço da base Mas eu acho que, por exemplo Entre a base Da Lancome E esse pó Eu investiria no pó Por quê? É Nunca achei um pó Com o mesmo efeito Desse daqui Da Playboy É muito parecido Sim Mas esse daqui é melhor Tem que ser também Pelo preço, né? Agora a base Eu acho que existem Pários, assim Igual essa da Da Benefit Que já não é tão barata Tem praticamente a mesma Função, assim Uma base maravilhosa Lógico Pra mim já é a melhor base Que eu já testei Agora o pó Não acho que existe Nenhum tão parecido Assim com o da Laura E Tem os dois aqui Eu tenho na Playboy Eu uso muito da Playboy No dia a dia Mas o da Laura É surreal de bom E é um negócio Que eu acho que Inclusive Você vai pagar caro Mas não é igual a base Que se você usar muito Ela acaba rapidão É um produto Que você vai poder Usar muito, muito, muito E ele não vai acabar Tão rápido, sabe? Vou usar a Por Size My Brow Pencil Da Benefit Vocês perguntam muito A minha cor A minha cor é A3 Que eu achei ideal Se eu tivesse morena Eu acho que eu pegaria Um tom mais escuro Mas agora Que eu tô nessa fase aí Do loiro Eu acho que o tom Tá perfeito Daqui É uma revolução Gente De sobrancelha pra mim É muito prático Eu acho E eu acho que tá um detalhe Um desenho na sobrancelha Que você não vai ter Com outro tipo de produto Por exemplo Com sombra Vou fazer os olhos Gente Antes Bem rápido também E não vou ficar falando Pra acelerar Porque eu não vou fazer Nada demais Eu vou fazer Um Tipo um Foxy Eye Então vou pegar Esses tons aqui Mais escurinhos Tipo de marrom E puxar mais o olho E depois fazer um delineado Que depois eu vou Vir por cima O outro Delineado Gente O olho tá quase pronto Fiz um delineado Fiz um Negocinho Eu tô Eu cometi um erro Gravíssimo Eu esqueci de colocar A lente de contato Tô tirando o pó agora Que eu deixei aqui Assando Eu esqueci gente Terrível 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 Vou passar o pó Da rula O contorno Quer dizer Então gente A babyliss Realmente Eu não vou conseguir Filmar pra vocês Tô fazendo o contorno Do nariz aqui Bem cagadinho Super rápido Porque Impossível Se eu filmar Eu tenho certeza Que essa bateria Vai desligar A minha câmera Gente Eu não sei o que acontece Com essas câmeras Essa bateria acaba Muito rápido Então mesmo eu tendo Deixado ela pra carregar Se eu filmar muito agora Eu não vou ter como carregar antes E aí eu não consigo Filmar lá pra vocês E o mais importante Eu não consigo tirar foto Nem eu Mas a maquiagem aqui Já tá quase pronta Mais uns minutinhos E já termina Eu vou usar O Gold Rush Da Benefit Também Pra fazer aqui O blush Vou pegar mais aqui Na bochecha Subtar gente O iluminador da Becca O Brow Power E eu vou usar Os dois Eu vou usar tanto Líquido Pra dar uma base Por baixo Quanto O em pó Depois por cima Meio que selando Mas na verdade É pra você aumentar A quantidade De brilho E deixar mais natural Ainda Esse aqui Gente Não tem de longe O mesmo efeito Do que o em pó O líquido Ele é lindo Mas não tem O mesmo efeito Não Mas os dois É um negócio Surreal Assim De lindo Pronto Agora eu vou vir Com o em pó Então são Duas camadas De iluminador Brilhando É que vocês não conseguem ver Mas já tá brilhando Horrores E eu vou fazer Pra brilhar mais Sério gente Que quando eu for Pôr a lente de contato Essa maquiagem Não se entregue Se integre toda Porque eu esqueci De um dos detalhes Mais importantes Quando eu vou Fazer maquiagem Né Não é o de muita gente Vou passar aqui ó No cantinho da lágrima Que eu acho lindo Esse detalhe Não é o foco De muita gente Na gente Colocar a lente de contato Antes Mas eu que tenho Miopia Pronto Agora eu vou passar Esse lápis de boca Da Nars Esse aqui É o Mysterious Red Aí gente Um segredo Pra lhe durar mais Eu puxo bem O lápis de boca Aqui Pra boca Assim O batom dura Um pouquinho mais Apesar que esse batom Da MAC É surreal Assim A durabilidade do bichinho Ele é muito potente Ruby Woo Da MAC Ai gente Esqueci de um detalhe Vou passar um hidratante Labial Então eu gosto mais Do efeito dele Com um hidratante Por baixo Vou passar o Ruby Woo Agora Bom gente Make pronta Ai eu não passei O spray A bruma Da MAC Que eu gosto De passar depois Vou passar agora E vou passar um rímel Por baixo ainda No olho Eu tô na correria Vocês perceberam Mas ó Eu não vou passar Muito rímel Embaixo gente Porque eu quero Esse efeito Mais assim Do olho Sabe Então eu passo Só aqui no cantinho Mas ficou assim Adorei essa maquiagem Um batom bem vermelhão Combinando com a unha E combinando com o vestido Que já tá aqui embaixo Eu vou agora Fazer babyliss Enquanto isso Vocês vão ficar carregando Tá bom E aí eu já apareço por aqui Chile Soares Oh que bonitinho Xulamita barreira Silva Costa Xulamita barreira Xulamita barreira Meu Deus do céu Ainda bem que você tá filmando Tiago Jaraújo Oliveira Olá minha filha Vamos pegar o diploma lá Dá pra pegar uma lovinha aqui? Dá pra pegar uma lovinha aqui? Vai Tiago Vicente da Silva Joste Que legal né? Aí só vai esse chute Aí depois você tá tirando Pode parar? Um ano tão especial e incomum Temos a graça Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui está o salto O meu pé está latejando Ele é confortável, mas eu estou há muito tempo com ele Agora eu estou esperando o Lu Que ele foi levar uma amiga nossa Lá na frente, a Sarinha Que eu acho que já até apareceu aqui E eu vou embora, já caí gente Caí com a câmera Um mico, mas tudo bem Fiquei mais preocupada com vocês do que comigo Eu quero ir embora Já tirei trocentas fotos Só quero ir embora, de verdade E agora eu espreito E agora eu vou embora, de verdade E agora eu vou embora, de verdade